Olá, cidade! Olá, Brasil! Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo. Claro, você interagindo aqui através do nosso WhatsApp, tem problemas aí na sua rua, no seu bairro, fica à vontade, tá bom? O nosso WhatsApp é o 997824426, esse que está aparecendo na sua tela. Compartilhem aqui o nosso programa, se inscreva aí no nosso canal, pronto? Clique no gostei e ative o sininho para todas, tá aí? Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente! Olha, um pai veio procurar aqui a nossa reportagem para fazer o apelo. Nós fizemos, inclusive, uma live na semana passada. Esse pai pedia a transferência do filho dele de dois aninhos, o pequeno Isaac, apenas dois aninhos, no hospital com a mãe, só que ele estava e está com problemas de insuficiência respiratória. O hospital aqui não comporta, não tem recursos suficientes para poder diagnosticar o que está acontecendo com o pequeno Isaac. E por isso, o nome dele foi inserido na CROSS, na Central de Regulação de Saúde do Estado. E o apelo do pai é para que essa vaga surgisse o quanto antes. Põe na tela a reportagem, o pai Bruno falando conosco. Ele fez um raio-x e nesse raio-x apareceu uma mancha. E já, posteriormente, foi pedido o teste do Covid, onde foi testado positivo e já entrou com medicamento. Porém, uma semana depois, a gente retornou ao médico para ver se a sua medicação tinha feito efeito. Não tinha surgido nenhum efeito. Aí, os médicos entraram com uma outra medicação, um antibiótico mais forte. Por mais três dias, aplicando essa injeção, voltamos lá porque ele teve outra crise respiratória. Foi onde foi feito mais outro raio-x e constatou a mesma mancha. Ou seja, oito dias de tratamento e nenhum resultado. Aí, os médicos resolveram internar ele, porque não sabiam o que estava acontecendo. Como a médica disse, para eles também é uma incógnita. E essa incógnita só pode ser resolvida pelos hospitais que estão acima da gente, que tem mais recursos, que tem uma autria pediátrica, que tem um cirurgião pediátrico, porque só eles podem nos ajudar. Porque o nosso hospital Santa Bárbara, eles só operam crianças acima de 12 anos. Menos de 30 quilos, eles não colocam a mão, pelo fato de não ter recursos. E é o que eu deixo no meu apelo. Venho agradecer ao vereador Nilson, que prontamente abriu as portas, veio até a minha casa, se mostrou preocupado. Venho agradecer grandemente por essa oportunidade. Eu, como pai, pai de primeira viagem, com filho de quatro meses, é como se fosse um pedaço meu ali. Eu não consigo ter vida, eu não consigo ter paz. Não só a mim, mas a minha mãe, que é a avó, a minha esposa, sabe? A gente fica muito perdido, porque a gente sabe que o Isaac está bem, mas a gente sabe que o Isaac precisa de um tratamento específico. Ele precisa de um diagnóstico mais sofisticado, onde nós não temos o recurso. Eu venho reafirmar para vocês, não é o hospital que está negligenciando. Eles não têm mais recurso para isso, né? Então, aqui eu não vim para falar mal do nosso hospital. Nosso hospital, ele está fazendo um ótimo trabalho com meu filho, graças a Deus, desde o começo. E assim, a gente só vinha aqui para fazer um apelo, para que outras entidades possam estar vendo nesse momento, e possam estar sensibilizando e nos ajudando a conseguir esta vaga, a conseguir um olhar mais de perto do Isaac. Porque é um pulmão. Para quem conhece, o pulmão para a gente é tudo. É o coração e o pulmão, né? Então, se falhar esse pulmão, que Deus me livre, não vai acontecer, acabou, não tem mais o que fazer. Então, enquanto ele ainda tem saúde, por isso que a gente faz esse apelo, porque depois não adiava, depois não apiora, né? Está aí o pequeno Isaac, né? A gente relatando esse caso, mas graças a Deus, a informação que nós temos é que a vaga surgiu. Isaac deixou o hospital Santa Bárbara e foi para o hospital estadual de Sumaré. Puxa vida! Notícia muito boa e a gente fica feliz, né? Quando tem um desfecho desse. E eu quero dizer para o Bruno, para a Fabiana, que é a mãe, né? É Fabiana o nome dela, né? Que conte conosco. Conte com a nossa reportagem, conte com o Nilson Araújo. E um momento como esse é o momento de nós darmos, preste atenção, darmos as mãos, isso, e ajudar o pequeno que está precisando de ajuda. Tá bom? Então, está aí. Bom, teve homenagem, capacitação, é isso, os guardas. Ah, capacitação dos guardas civis. Então, olha aí, tem imagens aí para você agora, nesse momento, né? Dos guardas civis, uma homenagem, uma... A guarda civil que participou dessa capacitação, perdão, sobre aí os riscos, né? Do uso de serol. Veja aí, olha. Foi na cidade americana, né? Cidade americana, o tema do curso foram as legislações aplicadas ao comércio, armazenamento, distribuição de manuseio de serol, mistura de pó com vidro e cola, que é crime, por sinal, e outros materiais cortantes, né? Foram abordados os aspectos dos riscos, fiscalização e responsabilização aos infratores, né? Participaram do evento, veja aí. O gerente de operação da CPFL e Energia e o técnico de segurança do trabalho da CPFL. E agora, aqui, ó, eu e você. Serol é crime, não faça uso, né? Antigamente a gente soltava pipa, né? No sítio e era no meio do canavial lá, não tinha essas coisas de serol, não. Não faça isso. Viu o que ocorreu na cidade de Campinas, né? Em Campinas, nesse início de semana. Pelo amor de Deus, hein? Papais e mamães, crianças, jovens e adolescentes, Fiquem alertas. O comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, Tenente-Coronel Lu Denir, homenageou os policiais que salvaram a vida, né? Uma criança de 5 anos na rodovia Santos Dumont, SP 075. Foi no domingo isso, né? Foi. Veja aí, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o soldado Tamos, o soldado Nunes e o soldado Carriel foram homenageados pela brilhante atuação na ocorrência que teve como desfecho o salvamento da menina Nicole, de 5 anos que estava com as vias aéreas obstruídas. Na ocasião também compareceram a sede do batalhão, Cíntia, a mãe da criança e a menina Nicole e seus irmãos, né? Tá aí. Trabalho lindo, né? Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária, a Guarda Civil, os agentes. Não é só correr atrás de bandido, não, viu? Os caras fazem um trabalho sensacional também aí de salvar vidas nesse sentido aí. Tem que ter muito treinamento, né? Bom, por hoje é só. A gente finaliza aqui o nosso programa de hoje, o Jornal da TV, RCB Notícias. Daqui a pouco o Nilson Araújo vai estar aqui no rádio, no AM 690 e também pelo FM 81,9. Ah, não, hoje, quinta-feira, o evangelista que vai apresentar, né? Isso, o evangelista. Ai, 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 hein? Ou quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, não é assim? É assim. Juíza, hein, evangelista. Obrigado. Amanhã estou de volta aqui no Jornal da TV, RCB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Jornal da TV 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 Obrigado.